Olá, vocês viram que a gente tá um pouquinho sumido aqui do YouTube, né? Então o que que tá acontecendo? Vim passar algumas atualizações pra vocês. Como vocês podem ver, as nossas bancadas já estão quase desocupadas, tem pouquinha planta aqui no nosso espaço. A gente tá de mudança, nós vamos retirar as plantas daqui e vamos levá-las pra zona rural de Piracanjuba, onde fica a nossa estufa, porque a dona aqui do local vai fazer uma obra e a gente vai ter que sair. E aí, além disso, tá rolando muito conteúdo lá no Instagram. Então aqui no YouTube a gente não tá conseguindo postar vídeos toda semana, porque dá mais trabalho, precisa editar, dá todo um trabalho. No Instagram eu posto os vídeos direto, sem edição, então tem dica e tem conteúdo todos os dias no Instagram, sem falta. Então se você quiser acompanhar a gente, tirar dúvidas, deixar pergunta na caixinha de perguntas, conversar com a gente, tem muito conteúdo lá, entra no nosso Instagram, é esse aqui, arroba, rosa do deserto Goiás. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E também quero avisar vocês que do dia 4 a 8 de julho, tá chegando agora, falta menos de 5 dias, vai ter o evento Rosa do Deserto Valiosa, que a gente vai dar dica pra quem quer construir aí uma coleção sustentável, uma coleção que dá dinheiro, uma renda extra, e algumas dicas de cultivo. Então se você quiser participar, entra lá no nosso Instagram, a gente deixa o link pra se inscrever todos os dias. Vou deixar o link aqui na descrição também. E, ó, a gente tá fazendo muito, muito conteúdo lá no Instagram, viu? A gente tá com cronograma de 10 dias de conteúdo voltado pra renda extra. Então, se você já perdeu os outros dias que passou, tá salvo lá, você pode ir lá assistir todo o conteúdo. E ainda não terminou, né? A gente vai ter conteúdo até o dia 4, que é o dia que vai começar o evento, e aí do dia 4 ao dia 8 é o evento completão, muita aula, muito conteúdo pra vocês. Então não perdem, faz sua inscrição e segue a gente lá no Instagram. E aí E aí E aí E aí